Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A mesa diretora da Câmara dos Deputados deliberou nesta terça-feira enviar à Corregedoria o processo de cassação do mandato da deputada federal Flordelis. Ela que é denunciada como mandante do assassinato do seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Os documentos serão analisados pelo Corregedor Parlamentar que deve enviar o relatório na próxima semana. Em seguida, remete ao parecer a mesa diretora que se julga procedente em caminho para o análise do Conselho de Ética. Depois, o caso deve ser apreciado por todos os 513 deputados. Para você saber mais sobre esse caso, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.